Feteiro incerto, no livro aberto, não me censura São visões com oásis no deserto No escuro, ilusões, onde tanto chego a perto Não procuro paixões, cheguei esperto Duro é certo, aturo provocações Onde fico boquiaberto, contudo, não sou experto Sansões, onde penduro, vou preparado Por dragões coberto por um escudo Forjado em ouro puro Umas cobertas com mantas Espertas são santas, porque não te adiantas Cuidado, ainda precisas de chancas Paralisada ou arrancas, como essa tantas Realizado, vamos nessa, olha aquela de pintas brancas Miúdo alucinado, mas que peça Melho tuas jancas, eu não gosto dessa Trutas, pescadas, em qualquer estação Astutas, assustadas, brutas, fisgadas São enganadas Grandes lutas serão travadas Raios me partem, eu ir a ser todas apanhadas Dois favaios, duas cantadas E seguraios, safadas, molhadas Boas e assanhadas Escoas o copo em duas goladas Tás broas, uma bafarada e boas Sonhos com barcos e lagoas Gandacharcos, aqui não enjoas Futuro incerto, num livro aberto Não me censuro, são visões com oásis no deserto Não procuro peixões, esqueço perto Duro é certo Obrigado